Quem não sente saudade dos ritmos que embalaram os anos 70, 80 e 90? Pois é, sábado no Jazz Café você vai poder curtir e dançar todas essas músicas que marcaram época sob o comando do DJ Renato Vervluit, que tá aqui comigo e vai falar melhor pra gente sobre essa bagunça que vai acontecer no sábado, né Renato? Como é que é? Pois é, a Festa do Vinyl já acontece há mais de 5 anos e agora a gente tá fazendo a Festa do Vinyl Videografia com os clipes originais das músicas, artistas nacionais e internacionais E essa festa de sábado agora, 14 de agosto, é muito especial porque tem vários convidados É isso aí, pra você que tá sempre ligado aqui na programação da RedeTV, vale a pena conferir Festa do Vinyl, sábado no Jazz Café Oferecimento Locatelli, móveis dos seus sonhos com até 40% de desconto